Pioneer AVH-P3250DVD. Avaliação agora do equipamento depois de feita a atualização para a placa Bluetooth. Está montado, já foi instalada a placa Bluetooth e vamos fazer os primeiros testes entrando as configurações do celular na área de Bluetooth, adicionando o aparelho na função auxiliar quando é original, se a função está disponível para conexões nesse dianteiro aqui. Quando ele não tem nada conectado de vídeo aqui, a tela fica preta, mas as entradas de áudio estão funcionando. Eu vou ativar o Bluetooth, ele já detectou a placa HWBT, que é o nome da placa que está lá dentro. Fez a conexão. Essa voz sintetizada que os fabricantes da placa colocam indica que ele já está conectado. Pronto, abrir um aplicativo qualquer, pode ser YouTube, pode ser qualquer um que tenha outro celular, que faça essa transmissão via Bluetooth. Pronto, o aparelho originalmente não tem a função Bluetooth, agora é possível conectar o smartphone. Desmontagem do Pioneer, aparelho fabricado no ano de 2010, julho de 2010, AVH-P3250 DVD. Fazer a instalação de uma placa Bluetooth no interior do aparelho, ainda assim mais uma função. É um excelente reprodutor, tem uma qualidade de som muito boa. O principal problema nesse aparelho é a frente. O touchscreen está craquelado. Também precisa de um acabamento, já que a frente está com o visual bastante deteriorado. Aparelho todo desmontado aqui. A recuperação do display ficou muito boa. Tinha umidade, mofo, caruncho, alguma coisa entre uma tela e outra aqui. Entre o touchscreen e o display, eles são colados e criou uma camada de umidade ali, limpando com óculos apropílicos e depois tirando a poeira. Deu para melhorar muito da situação que estava, porém é visível que tem arranhões na frente, tem um bem grande ali. E eu não posso fazer um polimento, porque pode estragar o touch. Mas visto de como estava, está muito melhor. Agora a frente depois de polida, também tem uns arranhões mais profundos que não dá para tirar. E o conector USB estava quebrado por trás e eu resoldei para ele ficar mais firme. Sofre muito impacto aqui com os pendrives grandes que botam nos aparelhos, botam pendrives gigantes, pesados. E mesmo assim, ainda bate no pendrive, daí quebra a parte onde é soldado na placa. Tem que tirar aquele pedaço de placa que está quebrado, lixar em volta, dobrar a perninha e estanhar na placa. Aí ele tem uma sobrevida. Se bater de novo, não vai ter condição de consertar, talvez nem de substituir porque a placa vai estar estragada. Vai ter que fazer aquelas adaptação de botar cabo por trás e USB dentro do porta-luva. Mas também ainda não quebra mais. Começar a fazer a remontagem na segunda parte, a instalação da placa Bluetooth. Vamos ver se o painer DVD voltou às configurações normais. Se a tela touchscreen não danificou na limpeza, se está operando normalmente. Está parcialmente montado. Parte da mecânica não está aqui no local. Alguns aparelhos não se pode tirar a parte da mecânica. Aqui embaixo tem uma placa que é um processador de vídeo e não funciona, mas nesse painer aqui não tem problema. Ligando a fonte, já acendeu a iluminação. Está em standby. Ligou o modo demo. Muito bom, dá nem para perceber os arranhãozinhos da tela. Aquele arranhãozinho que está... No telefone fica imperceptível, mas está ali. Um arranhãozinho na tela ali que não foi possível pulir. O bom é que tem bastante espaço para colocar a placa de Bluetooth. Tem espaço suficiente para colocar até um circuito de espelhamento aqui dentro. Adiante então. Esses fios aqui, o positivo e o negativo são conexões da entrada auxiliar frontal. Aqui tem vídeo, canal esquerdo, canal direito e terra. Eu não precisava puxar o vídeo, mas deixei aqui junto. Para mim não tem problema de errar, pois eu não vou usar o vídeo. Vou usar só o terra, canal esquerdo e canal direito. O terra desse conector não é o terra do chassi. Provavelmente, para evitar ruídos. Então ele tem que ser conectado na placa. Aqui está a placa Bluetooth estéreo. E esse conector e esse conector não são necessários. Só que eu vou botar ar quente aqui para soltar esses dois conectores. É arriscar a integridade da placa. Então eu vou colocá-la assim mesmo, mesmo não sendo necessário esses dois itens que ela vem junto. Já acompanha quando é comprada lá na China via Aliexpress. Vou deixar o link aqui no espaço reservado abaixo do vídeo. O local para colocar a placa que eu achei melhor vai ser aqui. Mais precisamente nessa posição colado com fita dupla face 3M. Nesse suporte aqui de ferro é o que segura o conector do cartão SD. Eu achei melhor aqui porque já fica bem próximo da frente. Melhora a conexão da antena desenhada aqui na placa. A antena para o sinal Bluetooth tem menos obstáculos, menos brindagem. Você vai ficar dentro de uma caixa de metal aterrada. Cria uma grana de farade e o sinal não vai chegar no smartphone e vice-versa. Agora eu tenho que aluxar um lugar para fazer a conexão e alimentação. Aqui vai passar um conversor DC-DC para filtrar prováveis ruídos na conexão. Nesse momento estou soldando as conexões de entrada auxiliar frontal. Até coloquei um plug aqui de 4 vias. Onde vai canal esquerdo, canal direito e terra na saída de som da placa Bluetooth para entrada auxiliar. E aqui depois de passar por um conversor DC-DC de 12 para 5 eu vou até um ponto de alimentação onde eu possa receber alimentação assim que o rádio liga para acionar a placa Bluetooth, poder conectar no smartphone e enviar áudio através da entrada auxiliar para dentro do aparelho na função auxiliar. Existe outra função auxiliar desse rádio com entrada traseira de áudio e vídeo também através dessa placa aqui. Mas essa eu vou deixar livre para outros acessórios. Por exemplo, um circuito de espelhamento. Um equipamento que possa fornecer imagem áudio e vídeo para ser espelhado na tela com Google Maps, Waze, YouTube. Coisa que o aparelho desse ano desse modelo não vinha de fábrica. E pode equiparar um equipamento mais moderno através da entrada auxiliar de vídeo. Apesar da resolução não ser alta, não ser uma tela HD, nem nada. Mas é suficiente para o tamanho da tela. A resolução de 800 ou 600 já fica até menos. 640. Placa de Bluetooth pendurada aqui para teste. Não é perigo, não pode encostar em nada. Conexão do terra e dispositivo ali no conector, o soquete de saída. Ali sai 12V para alimentação de amplificador auxiliar, antena elétrica. O consumo da placa é baixo, tranquilamente. Ali vai gerar um sinal para acionar o módulo e ainda alimentar essa placa. O aparelho está ligado. Vou fazer a conexão. Ele está em modo demonstração agora. Quando bota o dedo na tela ele volta para o estado de standby. Vou ligar o auxiliar. Começou a piscar o LED da placa aguardando conexão. Desligando. Ligando. Esse foi o lugar que a placa foi fixada. Ela está fixa com fita dupla face 3M. Esse adesivo suporta muito bem o insignificante peso da placa. O único risco que corre aqui é de ser colocado um parafuso muito grande. Apareceu aqui HWBT. Vou fazer a conexão. Aumentar o volume do aparelho. Já está conectado para áudio. Agora o problema mais comum que tem na instalação dessas placas é o ruído de fundo. Vou aumentar todo o volume do aparelho. E vou desconectar. Ele está conectado. Essa é a caixa que ele está conectado. Uma caixa com mais de 40 anos. Uma caixa Philips. Tinha uma mesa de som holandesa. No colégio. Valvulada. Mandava som para essas caixas que ficaram na sala de aula. Mas ali dentro não tem um alto-falante original. Ali dentro tem um alto-falante mais moderno que já não está muito bom. Porque eu faço muita experiência usando ela como monitor. Então eu vou desconectar agora o aparelho. Está todo o volume do aparelho. Todo o volume do telefone. E o ruído de fundo é mínimo. Agora é remontar toda a mecânica. E realizar mais uns testes depois de todo o montado. A partir da hora que desconecta. Ele também avisa. Que houve a desconexão. Do aparelho. Outras funções. Originalmente esse aparelho não vem também com o módulo GPS. Aqui ele está conectado com o módulo GPS. Aqui ele está conectado com o módulo GPS. E aí 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 Saída do GPS são dvd a função usb agora está executando músicas mp3 pode ser executado vídeos e fotos tocando nesse botão médio aqui ele foi para função vídeo ele vai tocar um vídeo de dentro de uma pasta dentro do aparelho e também é possível mudar para foto agora está executando uma pasta que tem fotos dentro do pendrive qualquer uma dessas fotos pode ser salva como imagem de fundo anteriormente tinha botado uma imagem do logo da bmw se você quiser botar o volkswagen faço uma captura agora eu posso deixar ele na posição mp3 qualquer outra posição e nas configurações através do símbolo martelinho ali e aqui nas funções de entretenimento aparência o fundo de tela vamos no fundo de tela aqui nós trocamos o fundo de tela que tem fundos animados como gif animado e aqui é a foto que eu botei ou ainda ele pode ter um gráfico animado de conforme o som o planeta desligando também a aparência troca cores dos botões e as cores na tela agora para explorar mais uma função do aparelho clicando na tela clicando na tela ele sai do menu de demonstração entra na tela normal de operação do standby nessa tela normal de operação quando ele está em standby clicando em source off abre o menu pode ver que agora a função AV está acionada ela é acionada aqui nas configurações auxiliar input onde está o bluetooth AV input que é uma entrada auxiliar também de vídeo traseira com cabo RCA dois canais de esquerda e direita mais um canal de vídeo quando eu aciono essa função ela passa a participar aqui do menu de funções operacionais do aparelho clicando em AV áudio e vídeo agora ele está funcionando com um receptor de tv digital externo tornando o aparelho com mais uma função de entretenimento a tv digital o receptor de tv está baixo a antena está baixa então eu não estou pegando muitos canais mas já dá para notar que a imagem é de boa qualidade é só por causa de um bem material que gerou fúria o motociclista Pedro pensando né é estou falando com conhecimento de causa eu vou levar esse papo com ela mas uma função no meio de todas as outras funções que já foram demonstradas tornando assim o aparelho muito mais dinâmico mostrando mais algumas funções do Pioneer na entrada de áudio e vídeo agora com espelhamento vou acionar novamente a entrada de áudio e vídeo retorno ao menu principal áudio e vídeo agora foi introduzida no menu essa imagem é projeção desse aparelho o Google Chromecast essa é uma versão antiga existe uma versão superior ele só tem saída HDMI aqui ele recebe alimentação aqui sai o vídeo HDMI eu estou usando esse conversor aqui HDMI para vídeo e ligado atrás do aparelho na entrada auxiliar de vídeo configurado na rede de internet fazendo o emparelhamento dele a sincronização do Chromecast com o telefone Android eu já posso escolher um vídeo do YouTube por exemplo essa é a sincronização de vídeo do smartphone com a tela do Pioneer uma qualidade tão boa quanto o vídeo do celular transmitindo a tela do smartphone para o Pioneer agora eu tenho todos os aplicativos do telefone na tela e aí e aí e aí e aí e aí e aí Essa foi mais uma função, o espelhamento, que pode tornar uma multimídia de época dessa. Uma multimídia que pode ser considerada até ultrapassada, antiga, mas de excelente qualidade e durabilidade, que nem a Pioneer, com funções de uma alterna multimídia, com espelhamento, com TV, tudo isso graças às suas entradas auxiliares de áudio e vídeo. A maioria das multimídias da Pioneer, entre outros aparelhos, ele tem a opção de controle remoto. Você pode usar o controle remoto de outro Pioneer, também nesse aparelho, eles são compatíveis entre si. Esse aqui, por exemplo, é um controle que era para adaptar no volante, a série bem antiga da Pioneer. E ele tem a possibilidade de controlar vários aparelhos da Pioneer. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá.